Uma hora ou outra, quando a gente tá olhando a internet, né, dicas pra YouTube, a gente vê vídeos que viralizaram e realmente monetizaram o canal com um vídeo só. Aqui a gente tem uma situação parecida e melhor, pessoal. O canal Isaac Mods concedeu o YouTube Studio dele pra gente dar uma olhada aqui, analisar o canal e ver qual que foi o sucesso desse vídeo. Foi o título, foi a capa, o que que aconteceu pra esse vídeo ter mais de 90 mil visualizações em um mês e sete dias. Então, como a gente vem falando bastante de análise de canal, né, de monetização aqui no YouTube, a parceria dele foi feita e a gente vai ter a possibilidade de olhar aquele vídeo, né, como que ele foi ter aquela performance. O que aquele vídeo tem de especial pra conseguir trazer, vou te falar, mais de 5 mil horas assistidas. Você precisa de 4 mil pra parceria aqui no canal Isaac Mods, conseguiu em um vídeo só. Eu sou o Leonardo aqui do Projeto Guia do Streamer e quero fazer essa análise com vocês, mostrar algumas coisas interessantes dos bastidores que eu acompanho bastante o Isaac. E por sinal, é meu parceiro e meu vizinho aqui de casa. Não sei se vocês lembram, mas a gente configurou a live dele, né, em 2K pra fazer aqui no YouTube, trouxe vídeo aqui no canal. Mas enfim, bora lá, deixa o seu like, se inscreve no canal e se quiser crescer os seus canais, segue aí a gente. Beleza, vamos começar aqui do início, a gente olha os últimos 90 dias desse canal pra gente ter uma noção de como que tava antes desse vídeo viralizar. Aqui você pode observar que tava pegando uma média diária de 400, 500 visualizações, 200, tava oscilando, mas era essa média. E aí, no dia 20 de julho de 2024, o Isaac lançou esse vídeo, Leon and Ashley in the Africa Mod. Ou seja, pessoal, o primeiro ponto que eu quero destacar pra vocês, tá bom? Não é um vídeo normal de Resident Evil. É claro que a gente destaca o primeiro ponto principal, o canal é super nichado, é só pra Resident Evil de todos os jogos, todas as versões. E continuando, né, eu vou falar um pouco mais sobre a história pra você entender o contexto. Mas aqui, ó, lançou o vídeo, você pode ver, ó, no dia 21 já tinha 2.819 visualizações diárias. No dia 22, dois dias, ó, 8.188. E aí, pessoal, teve um pico aqui no dia 23, o terceiro dia, de 9.000 visualizações, 401. E depois a gente pode observar, ó, que foi aqui normalizando, tá bom? Foi descendo um pouco mais, mas até hoje pega mais de 1.000 visualizações por dia só aquele vídeo. Aqui a gente pode observar que depois do vídeo de 91.000 visualizações que tá pegando muito ainda, ele lançou mais dois vídeos que não tiveram o mesmo impacto. Não tiveram a mesma performance, mas ele segue na mesma linha de criação e eu vou te falar. E é claro, repara nisso, pessoal, um vídeo que viraliza, geralmente, tem muito comentário. Olha só, 338 comentários, 2.097 likes. É claro, com muitas visualizações, muitos likes, vem dislike também, né, é normal. Mas em resumo, vamos parar de suspense e vamos abrir aqui o vídeo em si, vamos dar uma olhada. Sério mesmo, pessoal, sabe qual que foi a primeira coisa que eu falei pra ele? Cara, imagina se você tivesse pego esse seu vídeo e investisse em otimizar o SEO dele. Ou seja, o título, por exemplo, pessoal, aqui você pode ver que ele só usou 34 caracteres de 100, tá bom? Então poderia ter mais palavras-chave aqui pra conseguir, né, ter uma otimização maior no algoritmo e atingir mais pessoas, gerar mais impressões, né, e o vídeo ser divulgado em outros lugares. Então, a causa desse vídeo viralizar não foi um belo título, um título excelente. Foi um título normal, ok? Depois, a gente olha a descrição, né, trabalhou bem a descrição, tem muita informação, tem links aqui. Referenciando pra outros conteúdos e tal, pessoal, não tem quase nada na descrição, tem uma breve introdução do que esperar dentro desse vídeo. Então, se o título não foi super otimizado, a descrição, ela tá bem curtinha, com poucas palavras-chave, não foi tão trabalhado. Então, a capa, a capa, ela foi realmente o destaque pra ter aqueles cliques. Não, pessoal, o que acontece dentro desse contexto todo é o seguinte. O canal do Isaac, além de ser super nichado, só conteúdo pra Resident Evil 4, 5, de várias versões, né, além de jogar, ele também cria os mods e o que acontece, pessoal, imagina o Resident Evil 4, ele cria mods e põe jogadores, personagens diferentes, que nunca estiveram no Resident Evil 4, ele insere lá o mod que ele criou. Então, ele é um personagem aqui, recorrente, né, uma figura, digamos, que tá sempre postando nos fóruns de Resident Evil, compartilhando os conteúdos dele. Então, tem essa parte de divulgação nos fóruns, onde ele vai mudando, não só os mods dos personagens, ele muda os menus dos jogos, sabe, as cenas, ele mexe no diálogo dos personagens. Então, pessoal, o vídeo dele, que viralizou, tinha algo que ninguém nunca tinha visto. E eu já vou te mostrar em quantos países aquele vídeo foi distribuído, é porque nunca foi visto, é isso que tem de especial, é isso que é único. Essas são várias postagens que ele faz, sabe, mexendo em cada textura do mod, sabe, adaptando diferentes roupas aqui, uniformes, sabe, de cada versão. Quem é viciado em Resident Evil sabe essas diferenças. E quando vê em outra versão, caraca, pessoal, a base mesmo de fãs, assim, fica louca. Realmente é um trabalho muito legal, muito único, sabe. E aí, todo mundo fica pedindo os mods pra ele, ele é bem conhecido aqui nesse meio. E por isso, pessoal, esse vídeo viralizou. O título tava ok, a capa tá ok, a descrição tá curta, pequenininha, a otimização não foi feita, mas o conteúdo é sensacional, nunca foi visto no mundo inteiro. E, pessoal, cortando aqui rapidinho pra eu não esquecer de mostrar pra vocês as tags, né, se vocês perguntarem, não tem muitas tags, só tags principais. E uma coisa que já me perguntaram muito, sabe, como que eu posso criar um canal e direcionar pra pessoas de outros países, né, não sendo na minha língua em português, você pode ver, aqui ele não pôs o idioma do vídeo. Ele escreveu o título em inglês, né, pessoal, aqui em cima a gente pode observar. A descrição também, mas ele não tava usando VPN nem nada e o conteúdo foi disparado em vários países. Não existe uma opção específica, né, a não ser o idioma aqui embaixo, o idioma do vídeo, pra você tá direcionando isso pras pessoas de outros países. E é claro, pessoal, que a gente não pode esquecer, né, que os vídeos foram gravados em alta qualidade. Ele tem um super computador, um PC legal e ele gravou também em 2K, tá bom? Então, o conteúdo foi entregue com extrema qualidade, além dos mods nunca terem sido vistos, né, e ele misturando ali nas versões, pondo roupas, diálogos, texturas diferentes, ficou muito doido. E olha, é isso que eu falo pra vocês, vocês têm que procurar a essência de vocês, agregar na vida das pessoas, fazer conteúdos que você estuda, você se identifica, você se desenvolve em cima. E aí sim, o seu vídeo consegue entrar na rotina das pessoas que são fãs daquele assunto, sabe? Ele tem propriedade pra tratar isso e compartilhar esse conhecimento. E olha, outro ponto legal de observar é aqui, pessoal, eu fiquei pensando, ô Isaac, falei com ele, tá viralizando, cara? Tá lá nos vídeos sugeridos, como que tá distribuída as visualizações? Beleza, pessoal, desculpa o zoom, consertei agora. Olha só, eu pensei que em vídeos sugeridos, o vídeo ia tá sendo distribuído no mundo todo, você tá vendo que não é por vídeos sugeridos. E na minha humilde opinião, é a distribuição mais difícil de ser recomendado, né? São os vídeos sugeridos, você pode ver que tá no recursos de navegação. É claro, né, que ainda são sugestões e tudo mais, aparece ali na página inicial de cada pessoa. Mas agora, imagina se tivesse ido nos vídeos sugeridos, se ele continuar trabalhando o canal dele, né? Trabalhar a capa, o título, trabalhar a retenção. Vamos dar uma olhada na retenção. Por quê? O que a gente imagina é o seguinte, né? O vídeo aqui, ele tem 51 minutos. Então, muita gente assistiu o quê? Uns 20 minutos na média, 30 minutos, deve estar altíssima a taxa. Porque a gente sabe, né, que combinar título, capa, e ainda reter as pessoas no vídeo, é o sucesso em si. Pra um vídeo no YouTube, né, pessoal? Então, vamos olhar aqui o engajamento desse vídeo. E aqui, legal pra caramba, né? Não tem nem o que falar, são as 5 mil horas, pessoal. Só com esse vídeo, bateu a meta de 4 mil horas da parceria. Mas, enfim, por outro lado, né? Quando a gente olha a duração média da visualização, a gente vê que são 3 minutos e 20. Então, acabou que não foi uma visualização, uma média muito alta. O que é interessante, né, pessoal, de mostrar. Porque a gente vê um vídeo de 50 minutos, sei lá, eu imaginava por trás uns 10, 15 minutos de média, sabe? Igual as lives ficam, geralmente. E são essas curiosidades, né, que eu queria mostrar pra vocês. Quando a gente olha também o alcance aqui. A gente vê que a taxa de cliques de impressões, tá legal. Tá na média, né, de vídeos que viralizam, fica entre 3% e 6%. E olha que legal, pessoal. Outro detalhe importante. A gente teve aqui, ó, 90 mil visualizações. Mas não foram de 90 mil pessoas. Foram de 71 mil pessoas. Então, muitas dessas pessoas que visitaram o vídeo, voltaram e assistiram de novo, sabe? Continuaram de onde parou e tudo mais. E aqui também, o que é legal, é que a gente consegue ver das impressões, pra onde que foi. Olha, recomendado na página inicial, foi 90,3% do conteúdo. Então, realmente, o vídeo distribuiu pra pessoas que ele nem conhecia. Ao redor do mundo mesmo. E por que eu falo ao redor do mundo, né? Parece meio, meio brisa, né? Não, pessoal. Olha só quantos países assistiram esse vídeo. Então, quando a gente vem aqui, ó, até público, a gente pode descer. E aí, tem locais mais acessados. A gente vê que o Brasil foi o primeiro, mas tá em 15%. Mas aqui, né, sem a gente expandir aqui no ver mais, tem só cinco países. Vamos dar uma olhada no resto. Vou clicar aqui no ver mais. E olha só quantos países que foi aqui distribuído esse vídeo, pessoal. Sério, deixa eu contar aqui pra vocês rapidinho. Bom, dei um zoom aqui e terminei de contar. Foram 51 países até o Cazaquistão, ó. Desde Cazaquistão, República Dominicana, Líbia, Nicarágua, Hong Kong, Coreia do Sul, Bolívia, Vietnã, Chile. Sério mesmo, pessoal. Essa é a importância de você saber nichar o seu conteúdo. Quando o seu conteúdo é nichado, isso pode acontecer. Quando tem uma fanbase muito grande ao redor do mundo. Também, né, pessoal? Vou ser sincero com vocês, né? Meio que aqui o canal Isaac Mods e essa questão de construir mods e distribuir nos fóruns é algo meio que global. E por isso, nos títulos dele, ele já deixava em inglês, sabe? Só que ele é brasileiro, é meu vizinho. Porém, essa foi uma sacada dele que eu acho bem legal. Senão, não ia ter distribuído pra mais de 50 países. E eu sempre falo pra ele, pô, põe em português, né? Tenta atingir um público aqui no Brasil. Ou que fala a nossa língua, né? Tenta passar você sendo filmado, criando os mods, conversando com a galera. Colocando a sua cara ali na câmera, né? Falando ali do seu trabalho. Qual que é o processo de criar um mod, de pôr a textura, de fazer aquilo funcionar. Como que uma pessoa pode criar um mod do zero. Tudo isso, né? Eu fico falando pra ele. Mas no fundo, né? Agora que o canal dele tá sendo distribuído principalmente em inglês. E ele não fala nos vídeos. Ele só põe as montagens dos mods e as cenas em inglês. Fica claro que não é a solução ele começar a trazer só conteúdo em português, né? Mas ele pode criar quadros específicos, ensinando a fazer os mods. Isso sim em português. Mas não pode perder a essência, né? Desse público que ele conquistou. Que é tudo em inglês. E aí que ele conseguiu, hoje mesmo, né? Modernizar o canal dele. Tá só esperando entrar os 100 primeiros dólares pra conseguir resgatar. Então, pessoal. Qual que é a lição que eu queria passar pra vocês hoje, sabe? O que que eu quero mostrar? Ache a sua essência pra criar conteúdo na internet. Eu, eu, de verdade, sempre gostei de ensinar as pessoas nos meus trabalhos que eu tive. Nas coisas que eu fiz na minha vida. Então, eu ter esse canal de dicas, tutorial, pra mim faz todo o sentido do mundo. Pro Isaac, criar mods é o que ele ama. Não tô falando que o sucesso de um canal é fazer o que você ama. Mas fica muito mais fácil, tá bom? Então, aqui, não existiram dicas pra YouTube. Tudo isso que a gente vê martelado todo dia, em todos os canais, nichos virais. Não, pessoal. Esse vídeo viralizou por puro trabalho, por puro conhecimento, dedicação, por pura essência. Então, o YouTube tem muito disso ainda, tá? Então, às vezes, não se prenda muito naquelas dicas marteladas todos os dias, em todos os vídeos de dica pra YouTube, sabe? Tenta achar sua essência e, lógico, faz um título bom, uma capa boa. Tenta reter as pessoas, põe elementos na tela pra reter a atenção delas também, tá bom? Então, esse é um vídeo bem diferente aqui no canal. Obrigado, Isaac Mods, por compartilhar o YouTube Studio aqui com a gente. E, assim, a gente conseguiu ver um canal de games. E, pessoal, o canal dele tava com 400 e poucos inscritos, sabe? Agora já passou de mil a 5 mil horas ali, só daquele vídeo já fez a parceria. E eu queria, realmente, trazer um canal fora do nicho de dicas e tal. Um canal de games aqui, tendo um sucesso com vídeo viralizado e alcançando a monetização no YouTube. Me fala aí, pessoal, curtiram aqui esse exemplo? Vou tentar trazer outras coisas assim. Obrigado, Isaac Mods. E, claro, pessoal, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, comenta bastante, tá bom? Deixa os likes, se inscreve, que daí eu vou trazendo muito mais conteúdo de análise de canal focado, assim, nesse sentido, sabe? De trazer um pouco mais da sua essência, analisar os vídeos por trás. Mostrando que a otimização do YouTube é super importante, mas que a gente não pode esquecer de fazer um belo conteúdo. Esse nunca tinha sido visto em nenhum daqueles 50 países. E aí